Gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje o vídeo é diferente. Eu quis trazer aqui pra vocês, gente, que eu montei três modelos de caixinhas, olha só, com vários mimos diferentes. Se você se interessar, eu vou deixar linkado abaixo do vídeo ou no primeiro comentário. É só você me chamar no WhatsApp ou você me chamar no Instagram também, que eu calculo o frete pra você, tá bom? Eu vou falar bem rápido aqui nesse vídeo pra não ficar longo e eu quero mostrar cada caixinha, gente, tem vários mimos aqui pra ajudar você montar. Gente, o inicial aqui, como eu não sei se vocês vão gostar dessa minha ideia, eu montei uma caixinha de cada, tá bom? Então, elas são únicas, às vezes pode ser que se vender alguma coisinha aqui eu tenha que modificar, tá bom? Mas vai ficar do mesmo jeito, linda do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá pra primeira caixinha. Então, vocês vão ter, ó, um metro dessa fitinha aqui, gente, dourada, linda aqui, bem delicada, olha só. Tá vendo, gente? Dá pra colocar no chapéuzinho do Ginger. Essa daqui, ó, é a fitinha xadrez, também tem um metro de fitinha xadrez, bem delicada, pra você tudo decorar aqui as suas coisinhas de Natal. E também tem um metro, gente, dessa fita aqui, olha que linda. Dá pra você também decorar suas coisas de Natal. E deixa eu já mostrar a ideia aqui pra vocês. Se vocês enrolar ela assim, gente, vai enrolando ela, ó, você vai passando cola e vai enrolando ela. Que aí, gente, olha só, vai passando cola quente, vai colando e ela se transforma numa balinha, gente. Dá pra decorar o Ginger também, fazer botãozinho, colocar no meio de laço e aí vira um docinho, né? Aqui eu tô mandando pra vocês, cada caixinha vai com um matinho diferente, tá bom? Então, vai assim, dois matinhos pra vocês decorar. Aqui vai um pingentinho de bonequinho de neve, que você pode colar com a cola instantânea, né? Em alguma peça sua de Natal aí pra decorar, você tira esse araminho aqui, ó, e aí você já vai ficar com o aplique, né? Vocês também vão ter aqui, ó, quatro florzinhas, já de feltro também, rosinhas. Que eu vou deixar elas assim, gente, elazinha aberta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Se caso, vocês vão supor, essa florzinha é grande, né? Por exemplo, gente, se vocês querem uma mini rosinha, ó, você já deixa ela assim e corta aqui. Quando você corta, você pega esse pedacinho que sobrou, passa cola quente aqui embaixo, gente, e cola essa parte aqui, tá? Pra ela dar um fundo aqui na sua florzinha, tá bom? Se você quiser a rosinha inteira, você vem enrolando ela todinha, olha, vem enrolando, sempre deixando a base dela embaixo reta. Aí vai sobrar essa parte aqui, gente, ó. Só passa cola quente aqui, vem com essa parte aqui e cola aqui, tá bom? E aí você já vai ter a sua florzinha formadinha. Então, aqui tem alguns lacinhos branco, olha, coraçãozinho, aqui vem, ó, uma cerejinha, vem também, ó, a letrinha escrito Feliz Natal, e também tem folhinha dourada, gente. Olha que bonitinho também, tá bom? Então, vem isso aqui nessa caixinha pra vocês. Então, essa foi a primeira caixinha. Na segunda caixinha, já é uma caixinha mais básica, gente. Pra vocês aí montar suas bonequinhas. Olha só, eu já amarrei aqui uma fitinha, que é justamente pra você poder usar a fitinha. Aí, abrindo aqui a caixinha, ó, você vai ter algumas pérolas. Você vai ter fita cor-de-rosa. Tem essa fita aqui, ó, toda cheia de coração, pra você colocar na barra de um vestidinho. Vai ter esse aplique aqui, ó, de biscuit, gente. É, que você também pode colar no meio de um laço, né? De um vestidinho de boneca, você vai ter lacinhos também. Rendinha. Essa fita pompom aqui também, que eu utilizei, gente. Olha só que lindo esse acabamento. Pra fazer o agulheiro, né? Você pode usar onde você quiser. E também tem aqui rosinhas de feltro também, tá bom? Esse daqui é a caixinha 2. Terceira caixinha, eu apelidei ela de caixinha da bagunça. Porque eu coloquei muitas coisinhas aqui, gente, aleatórias. Pra ajudar vocês aí, quando vocês precisarem, sabe? E aí, vamos ver o que que tem aqui. E estou mandando aqui pra vocês, ó, mini coraçãozinho de pérola. Tem a fitinha xadrez marrom, que se usa muito. Gente, eu coloquei um punhadinho aqui, ó, de perolinhas aleatórias pra vocês. Fitinha, também um metro de fitinha. Todas as fitas que estão aqui tem um metro, tá bom? A fitinha verde, que dá pra usar de pingente, de Natal. Essa dourada aqui, gente, olha que linda, cheia de coração. Pra vocês enfeitar suas coisas aí, deixar bem chique. Coloquei um aplique também. Esse aqui é de sorvetinho, tá, gente? Esses aqui, cada caixinha vai com aplique diferente, tá bom? E aqui eu coloquei algumas florzinhas também, de tecido. Alguns lacinhos também. Coloquei, gente, argolinha, ó, pra vocês, é, colocar atrás de guirlandas, né? É, dos enfeites que a gente pendura na parede, pra você pendurar aí, deixar um acabamento mais bonito. Coloquei essas lantejolas aqui também, furta-cor, pra você fazer, é, por exemplo, rabinho de sereia, gente. É bem difícil de achar essa lantejola aqui dessa cor. Então, coloquei um punhadinho aqui pra vocês. Coloquei aqui, ó, três flores também, aleatórias também, as cores também, de paninho. Coloquei, gente, perolinhas pra vocês fazerem olhinho, é, de bichinho grande, ó. E coloquei também um tamanho de pérola aqui menor, pessoal. Que dá aí pra vocês fazerem mais ou menos uns dez bichinhos, tá bom? Eu vou colocar aqui a quantidade que dá pra vocês fazerem uns dez bichinhos. Ó, coloquei cinco pecinhas de chaveirinho, se você precisar fazer chaveirinho. Coloquei também duas pérolas aqui de coração, ó. Uma cor de rosa e uma azul. Ó, gente, tá vendo? Então, vai assim, a caixinha vai bem aleatória de coisinhas aí pra vocês, tá bom? Então, essa caixinha aqui é a terceira caixinha. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa ideia. E se vocês gostarem, é só vocês me chamarem, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Gratidão sempre por você estar aqui no canal comigo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, gente!